Senadores revoltados, Pacheco se esconde e já estão falando da PF batendo a porta do Senado. Vamos conferir essa cena. Feitos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que vem implantando disseminada censura em vários aspectos pelo Rio Grande do Sul. Eu quero voltar ao tema, presidente Siveresiano, porque recebi um sem número de manifestações de pessoas atemorizadas com o que está acontecendo. E o tempo vai passando. E V. Exª disse ontem que aguardaria o retorno do presidente Pacheco. O presidente Pacheco é que iria ou irá decidir. No entanto, ainda não retornou e não sabemos quando retorna. E ao que me consta, amanhã não haverá sessão. E na semana que vem tem um feriado. E depois vem o esforço concentrado. E depois estamos nos últimos dias, praticamente nos últimos dias da legislatura. Então nós temos tido várias provações de que esses adiamentos acabam não permitindo que as coisas aconteçam. Foi assim com os pedidos de impeachment. Quando houve aquele procedimento completamente irregular, sem fundamento legal, de entregar para o advogado do Senado, por mais respeitável que seja, e de fato é, que decidisse pelo colegiado todo que não tinha procedência a centena de pedidos de impeachment de ministro do Supremo. E nunca caminha nenhum para frente, não é mesmo? Então, eu sou obrigado a pedir a vossa excelência, que é um senador experiente, prudente, como eu disse aqui ontem, que tem muito equilíbrio, muita serenidade, que vossa excelência converse, peça ao presidente Pacheco, que possa trazer a plenário, ainda mais agora que nós temos um requerimento de urgência, de autoria do senador Carlos Portinho, com todas as subscrições regimentais. Então, talvez seja no momento, presidente Veneciano, a maior urgência que tem esta casa, enfrentar a censura. Então, presidente Veneciano, não tem mais sentido se prolongar esse absurdo que atormenta o Brasil, que assusta milhões de pessoas. Essa censura tem que cair, e o PDL tem esse sentido. O povo pede SOS a vocês, senhores senadores. Vocês são representantes do povo, e o povo está pedindo para vocês fazerem valer a liberdade deles, a nossa liberdade. Do requerimento de urgência, e me cabe aqui, como autor do requerimento de urgência, me manifestar, mas serei breve. Primeiro, por ter a certeza que aqui o Senado Federal é o último bastião do direito à liberdade de expressão. Aqui não vão me censurar. Aqui eu posso dizer o que a sociedade nos exige, senador Lazer Martins. Porque nas minhas redes não posso, e muitos parlamentares também têm sido censurados nas suas redes, perdendo o seu direito de fala. Pesadíssimo, né? Não há ministro do TSE que venha censurar o direito sagrado, não só da liberdade de expressão, mas o direito de fala do parlamento, de onde se parla, de onde se fala, e de onde nós vocalizamos o sentimento de toda a sociedade brasileira. E eu digo toda, porque até quem discorda está envolvido nessa discussão de igual maneira. Não existe o direito à censura, muito menos à censura prévia. Eu tenho visto diversas pessoas se manifestando nas suas redes sociais, que é o foro, substitui o foro da Grécia Antiga, onde as pessoas debatem ideias, onde as pessoas têm o direito de dizer o que é verdade, o que é mentira, onde os meios de comunicação possuem instrumentos hoje para divertir o que é uma fake news, e essas pessoas estão tendo o seu direito de fala censurado. As suas páginas estão sendo derrubadas, não só posts, são páginas inteiras. E o pior, senador Girão, sei que vossa excelência compartilha, que tenha acompanhado as suas redes. Sem o direito, e aqui é o mais grave, porque não é só a censura, é sem o direito ao devido processo legal. E eu falo aqui como advogado, diante do silêncio da OAB e dos demais advogados. Eu converso com vários, todos estão espantados. Converso com juízes e magistrados, desembargadores do Tribunal de Justiça do meu Estado, abismados com os atos de censura do TSE. Censura, censura prévia, que subverte, principalmente subverte, o direito sagrado do devido processo legal. Porque não é possível que um dos maiores direitos esculpidos na Constituição, que é soberano da liberdade de expressão, seja numa canetada, sem dar o direito à palavra do acusado, à defesa do acusado, sem permitir que ele se manifeste previamente a uma acusação, lhe seja suprimido o bem maior, que é o bem da liberdade de expressão. E essa resolução do TSE, que põe de joelhos todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral, de joelhos a um único ministro, que não tem esse poder num colégio, num órgão colégio... Tem o direito de se expressar certo ou errado. Escuto baboseiras, escuto besteiras, escutei durante todo o processo eleitoral, mas sempre tive o direito de respondê-las, como hoje aqueles que discordam também os têm. E não pode o único ministro, que é o teor dessa resolução, senador Lazier, ter o condão de colocar de joelhos todo um colegiado, toda uma sociedade. Porque quanto mais se cala, maior é a indignação. O que o TSE tem que fazer, certo ou errado, senador Paulo Rocha, certo ou errado, é dar as explicações, é responder aquilo que está sendo acusado. Porque fui advogado eleitoral e toda denúncia cabe ao Ministério Público avaliar se vai denunciar ou não. Também está sendo suprimido o direito condicional de manifestação. E eu venho aqui, senador Veneciano, para concluir. É primordial que se vote o requerimento de urgência. Senador Portinho. Não se obte o requerimento de urgência, desculpa, senador Cajuru, mas que se põe a votação, o requerimento de urgência, como um gesto. É um gesto de aproximação com o Poder Judiciário. Porque foram inúmeros os convites, senador Girão, para que a gente possa discutir o processo eleitoral, para que a gente possa aperfeiçoar a legislação. São convites que, dentro da harmonia dos poderes, devem ser apendidos, todos recusados. Então, o que temos aqui pode parecer, mas é necessário, uma dose mais amarga, mas para a sociedade é o justo. Porque não estão dando o direito da defesa prévia. Uma pessoa íntegra, como o senhor Marcos Sintra, candidato a vice-presidente, por fazer uma pergunta se o DSE ia se manifestar ou não sobre os fatos que estão... Senador, senador Carlos Coutinho. Vou concluir. Senador Veneciano, é urgente que se coloque em votação, que se ganhe e que se perca no voto, mas que se sinalize ao Poder Judiciário que queremos conversar, precisamos conversar. Para concluir, a crise do Judiciário não é com o Parlamento, a crise do Judiciário hoje é com a sociedade e aqueles que não entenderam serão calados no futuro. É por isso que o povo está nas ruas. Quando os poderes constituídos não fazem o seu papel, o povo faz o seu papel por si só. Não é à toa que você vê diversas manifestações reclamando que não elegeu esses ministros e por isso que eles não se dobram e querem ser representados, querem ser ouvidos. E é por isso que ainda há um pingo de esperança. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. Deixe o like para ajudar no engajamento. Se inscreve no canal, botão branco, para receber as próximas notificações e se manter muito bem informado. Também faremos uma live com um sorteio ao vivo de um incrível Mitsubishi Zero Kilómetros. E muito em breve, eu vou vir aqui e vou te informar como que você faz para adquirir o número para participar dessa incrível promoção. Muito obrigado por sua audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.